Um dos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19, a cultura, ganhou hoje um importante reforço, Carol. É verdade, Roberto. A lei Aldir Blanc, que vai destinar um valor histórico para a cultura do país. E quem traz mais informações para a gente ao vivo é o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo. Boa noite. Boa noite, Carol, Roberto e a você que nos assiste. A política nacional Aldir Blanc do fomento à cultura já é considerada a maior e mais estruturante da história da cultura no Brasil, com investimentos de 15 bilhões de reais. Estão previstos 3 bilhões de reais ao ano, até 2027, para manutenção, formação e desenvolvimento de agentes, espaços, capacitações, produções e manifestações culturais nos estados, municípios e no Distrito Federal. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, falou sobre o programa. Vamos ouvir o que disse a ministra. É uma ação que a gente visa a reconstrução, fortalecimento e também nesse viés da gente fazer a economia da cultura acontecer em todos os lugares, com uma visão democrática, uma visão do tamanho que o nosso Brasil é e merece. Então, é um momento que nós estamos muito felizes, né, todos nós. É uma ação que envolve a sociedade civil, os nossos congressistas, os artistas, todos os produtores. Então, é uma grande conquista do setor e do povo brasileiro, né, esse novo momento que se inaugura a partir do lançamento dessa política tão importante, tão especial. E para receber esses recursos, os entes federados vão precisar cumprir algumas regras, como a promoção de discussões e consultas públicas à comunidade cultural. A execução orçamentária será feita pela União, de acordo com o cronograma de pagamentos que serão divulgados pelo Ministério da Cultura. No mínimo, 20% da verba devem ser destinados a ações de incentivo a programas, projetos, ações e produções em áreas periféricas e comunidades tradicionais. Governos, estaduais e prefeituras deverão enviar o plano de ação na plataforma TransferEGOV, ferramenta do governo federal. Já os agentes e trabalhadores da cultura vão receber o recurso por meio dos estados, municípios e Distrito Federal. Portanto, não é diretamente pelo Ministério da Cultura. O setor cultural foi um dos mais impactados pela pandemia e ainda tenta se recuperar dos prejuízos. Em 2020, por exemplo, o número de trabalhadores da cultura caiu mais de 11%. Segundo o IBGE, mais de 600 mil vagas de trabalho foram perdidas. O setor também registrou um dos menores investimentos federais em 12 anos. E esse lançamento da política nacional, Audrey Blank, aqui no Museu Nacional da República, em Brasília, deve fomentar ainda mais a cultura em todo o país. Eu volto com vocês. Com certeza, Pablo. Um grande incentivo a cultura. Obrigado e boa noite. Obrigado.